e foi uma coisa que aconteceu, era um pênalti ele ia bater, daí o Dorival falou que o Marcel acho que tinha que bater, o Marcel bateu, fez e daí ele xingou o Dorival, não sei o que deu aquela confusão toda e depois o que aconteceu no vestiário aquela discussão, não sei o que e o pós porque o Dorival queria que ele ficasse fora dos dois ou três jogos e daí o Luiz Álvaro como presidente falou assim eu não posso tirar o meu melhor jogador porque eu vou estar me punindo eu acho que tinha um jogo antes contra o Guarani, eu acho que era e daí tinha um jogo contra o Corinthians que era no domingo, no final de semana e daí ficou aquele negócio na hora ele veio do Neymar e falou vou pedir desculpa para os jogadores, vou pedir desculpa publicamente ninguém pediu para ele pedir desculpa ele veio e falou, fiz besteira pediu desculpa ao Dorival pediu desculpa para o grupo, fechado depois pediu desculpa para a imprensa e daí tinha aquele negócio o Dorival achava que tinha que ser alguma coisa a mais do que o financeiro e daí a gente tentando começar Tchau, tchau.